Vamos em favor! A de manhã do surral Com a luna em cima do E eu tava vendo o muro E o sol e o sol Olha como a cebola Banjo de açúcar E a gente não vai ver Porque a gente está fazendo Que a gente só e o sol A gente não vai ver o chão A gente devia chegar a mim Por parte de alívio A gente não vai ver Acordar o rio de cada vez A gente devia chegar a mim Da de manhã do surral Com a luna em cima do Prontar o barril do muro No nosso hospital Vou me tomar cebola Ruja, fuja, fuja Jovem de açúcar E a gente não vai ver Porque a gente não vai ver Senhora!